Oi gente, muito boa noite, tudo bem? Olha só, hoje a TV Assun City está acompanhando um grande evento, um coquetel de lançamento do novo espaço, Salão de Eventos Aqui da Cia. O Neymi Sabé, empresário e também presidente aqui da Cia, vai falar um pouco pra gente sobre essa grande festa e hoje também teremos aqui homenagens a empresários daqui da cidade. Neymi, é um prazer falar com você e fala um pouco pra gente sobre esse evento, né? É um prazer todo nosso, porque hoje nós estamos comemorando, na verdade, uma revitalização do nosso espaço, do nosso Salão de Eventos e aproveitando o nosso Salão, aproveitando essa festa magnífica, nós vamos estender para homenagear quatro empresas que foram destaque na revista Exame, as mil empresas que mais faturaram, que mais cresceram no Brasil. Eu vou citar pra você, seria Água Terenas, Pé de Mota, AGF e Casa Avenida. Então, o Água Negócio, nós temos aí três empresas e a Casa Avenida no ramo de higiene alimentícia. Em relação ao nosso Salão, gostaria de poder alguém vir aqui visitar o associado ou não associado que quer estar alugando o Salão, para as suas atividades, para as suas festas, para os seus casamentos. Nós estamos à disposição. É só na Secretaria, a Associação Comercial está disposta a fazer qualquer eventualidade com o associado aquilo que nós sempre alvejamos, tá? Eu agradeço essa oportunidade de vocês, dando para a nossa Associação Comercial e gostaria que vocês participassem sempre conosco aqui, para ver o trabalho, o ênfase que nós estamos fazendo aqui na cidade de Assum. Sabe, é legal porque esse espaço aqui é palco de muitos eventos importantes que acontecem aí na cidade durante o ano, né? É, com certeza. Agora, mais ainda, o espaço maravilhoso que vocês vão estar vendo aí, nós vamos ter mais situações aí, mais eventos e mais festividades aí. Como é que vem trabalhando hoje a Associa, né, aqui na cidade de Assum? É, ela vem trabalhando em função dos empresários, né, fazendo aquilo possível e o impossível. Nós gostaríamos que os empresários participassem junto com nós, com a diretoria, para a gente poder estar crescendo dia a dia, levando o nome da cidade de Assum para a região toda. Tá certo, legal. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Eu agradeço a sua presença aqui dentro. Tá certo. Falou então com a gente aí o presidente aqui da CIA, né, o empresário Neyme Sabé. Eu vou mostrar então para vocês que estão aí acompanhando, né, a gente falou aqui da revitalização do Salão de Festas aqui da CIA, que fica aqui na Antônio Zoard, em frente ao Parque Buracão, né, os convidados já estão aqui para acompanhar esta noite de festa, né. Olha só, um amplo espaço realmente ficando ainda mais moderno e oferecendo conforto aqui na cidade de Assum? A gente, como, né, tinha falado agora há pouco, um local que é palco de grandes eventos aqui da cidade durante o ano e a gente mostra para você, né, na TV Assum City, algumas autoridades também presentes acompanhando este poquetel. Daqui a pouquinho a gente volta para entrevistar também os homenageados desta festa, tá bom? O evento promete, só está começando e a gente está aqui acompanhando ao vivo para você na TV Assum City. Oi, gente, voltamos a falar aqui direto da CIA, né, na cidade de Assum, estamos aqui no evento de revitalização, o coquetel, né, desse lançamento do novo espaço, um local amplo e muito agradável para a população. Aqui ao meu lado está o Kiko Binato, empresário aqui da Assum City, da Rede Avenida, vai falar um pouco para a gente sobre esta grande festa, né, Kiko, uma boa noite, é um prazer ter você aqui na TV Assum City. É, boa noite, prazer falar aqui no Assum City. É, hoje estamos aqui nessa inauguração da sede nova, né, o salão de festa da CIA, o espaço ficou maravilhoso, realmente a diretoria da ação comercial está de parabéns. A CIS ganha mais um espaço para eventos, né, e realmente estava precisando passar por essa revitalização, né, então é bacana ver todo o processo que foi feito aqui, tudo novo, bacana, né. Então, parabéns à diretoria da ação comercial por essa iniciativa, por esse investimento, a CIS ganha muito com isso. E eu estava falando para o Sabé que aqui é um local, é um palco, né, de eventos durante o ano todo, eventos importantes acontecem aqui na CIA, né. Ah, sem dúvida, aqui é um espaço que sempre tem eventos, não só festas, mas palestras, né, tem eventos corporativos, e realmente essa remodelação é bem-vinda, né, porque deu um outro charme, deixou mais moderno, atual, e com certeza a associação comercial teve uma grande visão em fazer essa revitalização. Fico, e falando de Rede Avenida, né, uma das maiores empresas aqui de CIS e região, o que que vem pela frente? Muita gente está comentando sobre um novo espaço da Rede Avenida, a gente pode falar alguma coisa aqui? Ah, sim, nós colocamos agora recentemente, há cerca de duas semanas, essa novidade no ar, né, colocamos lá a placa no nosso terreno, onde vai ser o novo Avenida e um loteamento fechado que iremos fazer na cidade de Assis, ali próximo à DPM. Esse é um empreendimento que a gente pretende inaugurar agora no ano 2020, e com certeza vai mudar um pouco a cara daquela região, né, vai ganhar um mercado moderno, posto de combustível, algumas lojas e um loteamento fechado. Então, bem coisa boa, a Rede Avenida sempre prestigiando a cidade de Assis, e com certeza vai ser um grande salto em qualidade para a população que mora naquela região. A Rede Avenida sempre que amplia, né, traz também empregos aqui para a cidade e também para a região, o que é muito importante, né, Kiko? Com certeza, emprego, geração de renda, divisas com o município, ajuda a circular essa roda, e com certeza para nós é motivo de orgulho. Hoje, aqui em Assis, são cerca de mais de 1.200 empregos diretos que nós geramos, no total a empresa tem 2.500 colaboradores, e é motivo de muito orgulho poder contribuir não só com Assis, mas com toda a região, né? Então, para a gente, mais compromisso, mais responsabilidade, temos que seguir em frente, né? Temos sempre um compromisso com a população, em trazer economia, fazer as melhores parcerias com os nossos fornecedores, e estamos aqui hoje participando dessa peça com muito orgulho, realmente por fazer parte dessa história. E falando de Rede Avenida, uma empresa que cresce a cada dia, é legal a marca própria, que hoje em dia a gente vai no mercado e encontra os produtos Nida, né, Kiko? Sim, a marca própria foi uma coisa que eu idealizei, ela está indo para cinco anos, hoje já são cerca de 100 produtos, é uma coisa que a gente fez com muito carinho, e cada validação de novos produtos a gente procura trazer fornecedores à altura, para que tenha qualidade, porque afinal de contas é a nossa marca, é o nosso nome que está indo para os lares dos nossos consumidores. Então, eu costumo dizer que Nida é um filho nosso, que a gente trata com muito carinho, e ainda vai vir muitos por aí, né? E agradeço aí o carinho de todos que são clientes da Rede Avenida, e que nos prestigiam indo nas nossas lojas, comprando as nossas marcas, e com certeza isso nos motiva ainda mais a seguir em frente nessa trajetória. A Rede Avenida completa 72 anos agora em 2019, e isso é uma grande responsabilidade, levar o legado do meu avô Durvalino Binato à frente. Legal, muito obrigado, boa festa! Eu que agradeço, um abraço a todos! É isso aí, né? O pessoal participando aqui do evento, né? O Kiko Binato, empresário aqui da cidade de Assis, representando a Rede Avenida, e você acompanhando aqui, né? Na TV Assis City, o pessoal está chegando, já já então terá aí, né? A cerimônia desse poquetel, algumas homenagens também, como o Neymi Sabé acabou falando pra gente numa live anterior, né? E você vai acompanhar aqui pela TV Assis City, já já a gente volta com mais informações pra você. E olha, aqui ao nosso lado, participando dessa grande festa, Paulinho Mattioli, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui da cidade. Paulinho, fala pra gente sobre essa grande festa que a gente está acompanhando aqui hoje, né? A CIA, demais empresários, promovendo o espaço, né? Promovendo a reinauguração desse espaço que agora está amplo e moderno. Boa noite a todos do Assis City. Olha, é um privilégio pra nós, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem uma parceria muito acentuada com a Associação Comercial da cidade de Assis. Foi uma solicitação do prefeito José Fernandes, do Márcio Veterinário, e nós estamos sempre em conjunto, em muitas parcerias, junto com a Associação Comercial. Quero aqui cumprimentar, em nome do presidente Neves Sabé, dos diretores também, seu William Rapichan, seu Cláudio Bandini, a toda a diretoria da Associação Comercial de Assis. E são vários os trabalhos que são feitos em parcerias, como, por exemplo, através do SEBRAE, em que a Prefeitura Municipal entra com uma estrutura muito grande e, através dessa estrutura, proporciona também muitos cursos, e grande parte dele, gratuito, aos empresários da nossa cidade e nossa região. Esse é um detalhe da nossa pasta, de aproximar da Associação Comercial e tentar expandir as novidades na nossa cidade. E, a partir disso, nós estamos aqui participando dessa inauguração, ou reinauguração, das novas instalações aqui, da sede social da Associação Comercial de Assis, onde muitos eventos, muitos empreendimentos vão acontecer aqui, palestras de renomes e é possível também angariar recursos para os projetos da Associação. Então, parabéns a todos os envolvidos e nosso muito obrigado ao Assisit sempre fazendo as coberturas. Falando agora há pouco com o Kiko Binato, a importância do crescimento dessas empresas aqui na nossa cidade pela questão também da geração de emprego, né, Raul? Ah, com certeza. A família Binato já é uma tradição na cidade de Assis. E mais aí de 15 municípios, eu acredito, no estado de São Paulo, nós temos grande orgulho do que representa a rede de supermercados da Avenida. Assim como nós temos várias empresas que o poder público cabe não atrapalhar. Ao poder público cabe estender as mãos, se possível. Lógico, sempre respeitando os princípios da legalidade, da constitucionalidade, mas o mais importante é não deixarmos as empresas de Assis saírem para outros municípios. Nós precisamos, como prefeitura municipal, dar o suporte, a sustentação para que as empresas possam se estabelecer e até mesmo abrir novos empreendimentos na cidade de Assis. Então, o sucesso acontece naturalmente e em vários ramos hoje a Assis é destaque nacional. Como podemos citar até mesmo a Leveros, que inaugurou nos últimos dias a sua sede em Assis e é uma empresa hoje que está entre as quatro, cinco maiores representantes de venda de condicionadores de ar do Brasil. Então, motivo de muito orgulho para nós a gente pensar num crescimento sustentável da nossa cidade. Legal, Paulinho. Obrigado. Boa festa. Obrigado. É isso aí. Falou, então, Paulinho, o Matioli aqui no microfone da TV Assis City. Nós estamos aqui acompanhando e mostrando para vocês ao vivo, né, essa festa, então, de revitalização do novo espaço da Associação Comercial aqui na cidade de Assis. Daqui a pouco teremos algumas homenagens também, algumas empresas aqui da cidade e também da região. E, claro, você acompanhando tudo isso com a gente ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí